Música O trabalho deles passou a ganhar notoriedade nos últimos anos e eles ganharam as ruas das cidades. Eu estou falando dos entregadores por aplicativos. Mas por trás dos benefícios oferecidos à população, há um intenso debate sobre as condições de trabalho enfrentadas por eles e a regulamentação da profissão. Baseado nisso, uma pesquisa realizada com entregadores da capital do Rio pontuou os desafios da categoria e o impacto das plataformas de aplicativo nessa relação trabalhista. Eu recebo no Ciência e Existência de hoje o doutor em História pela UF, Lucas Santos Souza, autor da pesquisa, e também com a gente, Ralf Alexandre Campos. Ele que faz parte do Coletivo Nacional de Lideranças de Motoboys, o Aliança dos Entregadores por Aplicativo. Muito obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Lucas, eu vou começar a nossa conversa então por você, já que você é autor dessa pesquisa. Eu queria que você explicasse um pouquinho para mim como que surgiu, na verdade, essa intenção de analisar a situação dos entregadores por aplicativo aqui na cidade do Rio e o que chamou mais atenção nessa pesquisa. Obrigada mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, primeiro eu fiz o meu, essa foi a minha pesquisa de doutorado em História e desde a graduação eu estudo trabalho precário de forma geral em diferentes temas, mas especificamente essa pesquisa, ela veio como uma intenção mesmo para mim lá em 2019. Na verdade, eu ingressei no programa da UF, do PPGH, com outro projeto, mas em 2019 lá em janeiro eu estive em Buenos Aires e notei que tinham muitos entregadores ciclistas rodando pela cidade e assim na minha primeira vista muito mais do que no Rio de Janeiro e até com bicicletas bem precárias, bem ruins, difíceis de conseguir desenvolver o trabalho e não tinha percebido isso tanto em 2019 na Zona Sul, no centro do Rio de Janeiro, mas eu pude notar ao longo do ano, ao longo de 2019, que esse número de entregadores começou a aumentar muito. E também foi em 2019 que começaram, pelo menos que eu comecei a ter contato com algumas pesquisas que mostravam um pouquinho das condições de trabalho, revelando realmente como que estavam esses entregadores, pesquisas jornalísticas, principalmente matérias de jornais e tudo. E eu me interessei e resolvi mudar de tema e comecei a estudar e propus o projeto de pesquisa com os entregadores, para a gente poder mesmo enxergar. O grande problema da pesquisa foi buscar observar quais foram os impactos da chegada dos aplicativos no trabalho e na vida dos entregadores de forma geral. E qual foi o contato que você teve com eles? Quantos entregadores você conversou? Qual a porcentagem que você identificou durante essa pesquisa em relação a resultados? Bom, então, eu fiz a pesquisa, na verdade a tese passa por diferentes pesquisas, diferentes análises de material, mas a pesquisa com os entregadores mesmo, o contato que eu tive com eles, foi através de um formulário que eu passei para 500 entregadores no município do Rio de Janeiro, que versavam para identificar principalmente as condições de trabalho e qual era o perfil desses entregadores, quem eram essas pessoas, quais eram as suas trajetórias antes da chegada nas entregas, na atividade de entrega. E eu passei um formulário presencialmente em 12 pontos da cidade do Rio de Janeiro, que foram espalhados centro, zona sul, norte, zona norte, zona oeste, principalmente em estacionamentos de shoppings ou praças próximas a restaurantes, onde tivesse uma aglomeração de entregadores que eu pudesse passar, conversar, explicar a minha pesquisa e ter essa resposta, as perguntas que eu formulei para tentar compreender quais eram as condições de trabalho e o perfil desses entregadores. Então foram 500 pessoas, 500 entregadores e entregadoras que responderam a minha pesquisa. Eu também realizei entrevista com outros entregadores, com outros 100, na verdade, entrevistas de cunho um pouquinho mais qualitativa para tentar aprofundar um pouquinho mais da trajetória de cada um, mas o grosso mesmo da pesquisa foi feito através de um formulário presencialmente com 500 entregadores na cidade do Rio. E o que você identificou em relação, a gente está falando muito aqui das condições de trabalho, da prestação de serviço, a forma da prestação de serviço desses entregadores. O que você identificou em relação a tempo de trabalho, quais as principais dificuldades que eles enfrentam? Principalmente também em relação à remuneração, né? Sim, foram esses dois eixos, vamos dizer assim, da pesquisa, identificar o perfil, quem eram esses entregadores, né? Então desde escolaridade, idade, raça, gênero e também as condições de trabalho. Bom, de forma bem resumida, eu encontrei uma média de 9 horas e 21 minutos por dia de trabalho, seis vezes por semana, o que dava aí uma média de 56 horas por semana. Mas esse número pode mascarar algumas coisas, porque eu peguei entregadores que trabalhavam duas, três horas por dia, né? Então isso acabava rebaixando um pouquinho dessa média. Para a gente ter uma noção mais completa, né? Eu acho interessante o seguinte dado que eu coletei, né? Que 73% dos entregadores tinham, tem uma média, tinham no momento da pesquisa em 2021, uma média de 63 horas e 42 minutos de trabalho por semana, né? Enfim, somente 27% desses entregadores tinham uma jornada de trabalho abaixo de 44 horas, né? Então dá para a gente ter um pouquinho de noção, né? Que isso eu arredondando para baixo, né? Porque para quem trabalhava mais de 12 horas, eu contabilizei 12 horas, né? Era a última opção. Então quem trabalhava 14, 15 horas por dia acabou entrando nesse grupo de 12 horas. Então essa média pode estar um pouquinho para baixo, né? De 63 horas e 42 minutos semanais, seis vezes por semana. Embora muitos dos entregadores trabalhavam todos os dias sem folga, né? E assim, relacionado à remuneração, né? Só para a gente ter uma outra noção disso, a gente tentou calcular mais ou menos os ganhos líquidos, né? Tirando todos os custos. E esses custos, eles foram falados pelos próprios entregadores nas entrevistas, então tentando tirar, claro, né? O combustível, mas também a alimentação, plano de celular, porque todos são obrigados a ter. Eu acho que o Ralf, ele depois vai ser capaz de escrever isso muito melhor do que eu, porque tem também uma pesquisa muito grande que ele faz e já está há muito tempo fazendo sobre isso, inclusive, que foi uma pessoa que eu tive contato durante as entrevistas. Mas assim, de forma bem resumida, os ganhos líquidos, né? Tirando todos esses custos que aparecem durante o jornal de trabalho, a hora de trabalho dos ciclistas ficou em R$ 5,05. a dos motociclistas, né? Os motobobles, vamos dizer assim, ficou em R$ 5,83, enquanto o salário mínimo na época pagava R$ 5,56. Só para a gente ter um nível de comparação, né? E se a gente quiser fazer um outro tipo de comparação, eu também separei entre aqueles que usavam o aplicativo e não usavam. Por exemplo, a gente tem um pouquinho da noção desse impacto. Quem utilizava o aplicativo ficou com uma média de R$ 5,68 por hora e quem não utilizava o aplicativo, e aí isso entra quem é CLT, quem é totalmente freelancer, completamente informal, mas que não faz uso dos aplicativos, ficou com R$ 7,52. Eu acho que isso dá para a gente ter uma dimensão um pouquinho de como estavam as condições de trabalho no ano de 2020. Sim. E, Lucas, só para quem está assistindo a gente entender, quando a gente está falando de entregadores de aplicativos, a gente está falando não só de motoboys, né? Tem a questão de entregadores por bicicleta, enfim, outros tipos de mobilidade também, né? Perfeito, perfeito. Bom, dentro da minha pesquisa, né? Eu procurei pegar tantos entregadores que utilizavam bicicleta quanto aqueles que utilizavam moto. Só para ter uma noção, na minha pesquisa, essa divisão ficou em 19,8%, né? Ou seja, quase 20% de ciclistas e 70% e versão daí quase 80% de motociclistas para a gente ter uma divisão do que eu peguei na minha pesquisa. Ralf, vamos falar então, né, com quem está aí no dia a dia, na batalha do dia a dia, na rua, enfrentando todas essas questões. O Ralf Alexandre Campos, ele é motoboy, membro da Aliança dos Entregadores por Aplicativos. Ralf, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Eu quero saber então de você, né? Você que está representando aí a classe dos motoboys, que tem esse tipo de trabalho de entrega por aplicativo. O que vocês estão buscando nesse momento? Quais os principais desafios que vocês estão enfrentando? Tudo bem, meu nome é Ralf Alexandre, sou do Rio de Janeiro. Hoje em dia eu não faço mais entregas por aplicativo, porque eu não aceito os valores ultrapassados. Eu sou um dos fundadores do Breck dos Apps, que ficou famoso em 2020, no dia 1º de julho. E sou um dos integrantes da Aliança dos Entregadores por Aplicativos. E, assim, uma luta pessoal minha seria o fim dos aplicativos. Mas, como a gente sabe que isso não vai acontecer, a ideia, de alguma forma, é tentar buscar leis que ajudem os entregadores. Recentemente, saíram duas leis que eu não vou saber citar aqui agora. Uma em Fortaleza, proibindo o entregador de subir. E uma lei em João Pessoa, na Paraíba, obrigando os aplicativos a ter um escritório. Já é uma vitória, de repente dá para levar para os outros estados. E o governo atual se elegeu prometendo uma regulamentação dos aplicativos. E eles, logo em janeiro, já começaram com essa ideia. E, de cara ali, a gente deparou que a classe não ia ser ouvida. Ia ser ouvida as centrais sindicais, os aplicativos e até mesmo os sindicatos. E a gente precisava, de alguma forma, estar na mesa, estar no grupo de trabalho. Foi aí que foi criada a Aliança dos Empregadores. E com muita luta, a gente ameaçando a fazer greve e tal, nós conseguimos oito vagas pro grupo de trabalho que trata a regulamentação. A gente está lá para dar as nossas sugestões. Eu tenho um certo medo se a gente está lá realmente para ser ouvido e ser levado a sério, ou se está lá só para ser ouvido, para dizer que não foi ouvido. Mas vamos, na fé, tentando, de alguma forma, buscar alguma melhora para a classe. Mas eu posso botar aqui que a gente está buscando uma verdadeira flexibilidade com direitos. Não é o CLT tradicional, que tem horário para entrar, horário para sair e bater ponto. A gente está falando de governo federal, né, Ralf? A gente está falando de governo federal, esse grupo de trabalho. Só para as pessoas entenderem também. Sim, pode. Entendi. E eu vou falar um pouquinho sobre a remuneração dos empregadores. A gente fez um trabalho recente. Eu fiz um trabalho recente no meu canal do YouTube. O nome do canal é Ralf MT. No qual eu levei um advogado e a gente fez um estudo sobre o ganho livre do empregador. Aí, só que, só do motoboy. A gente não fez dos empregadores do aplicativo. Aí você vê se bate aí, Lucas, mais ou menos. A gente fez para o empregador que ganha, que a maioria fala que ganha R$ 4 mil por mês, né? A gente fez com um ganho de R$ 4 mil por mês, trabalhando de 11h à meia-noite, com uma hora de intervalo por dia e uma folga a cada quinzena. Hoje em dia, os empregadores, a maioria trabalham de 12h a 14h. É fácil. A grande maioria. Então, ele roda aproximadamente, pelos nossos cálculos, a gente botou que ele rodava aproximadamente 200km por dia. rodando 5.600km por mês. Aproximadamente consome 186 litros por mês. A gente colocou o preço do Rio, R$ 5,50 por litro da gasolina. O que dá um gasto de R$ 1.026 por mês de combustível. A gente botou aproximadamente de R$ 20 a R$ 40, né? O empregador, geralmente, gasta em alimentação. Mas eu coloquei R$ 40, porque se ele trabalha 12h, seria necessário que ele se alimentasse duas vezes. Então, eu botei R$ 40 de comida e bebida por dia, dando um gasto de R$ 1.120 com bebida e comida no mês. Botei R$ 60 de gasolina, de plano de celular. R$ 60 de plano de celular. E fui um pouco bonzinho, porque o empregador, alguns, parece que tem meio estado em economia. E parece que ele sabe de tudo. Então, fui bonzinho e não coloquei relação da moto, pastilha de freio, óleo. Eu fui muito bonzinho, porque isso deveria ser colocado. Então, assim, o empregador que ganha R$ 4.000 por mês, ele fica aproximadamente livre com R$ 1.793. Porque tudo é por conta dele. Se eu colocasse o óleo que troca rápido, a relação, o aluguel da moto, ou o pagamento da mensalidade seguro, então, vou botar aí que ele não ganha R$ 1.000. Então, assim, o aplicativo é furado, é um bagulho totalmente precarizado. Hoje em dia, não vale a pena. Só valia a pena no início, porque eles queriam, era uma grande pegadinha, eles queriam, de alguma forma, fazer, encher mesmo, para poder chegar ao ponto que está. Queria fazer a população se familiarizar, eu não consegui a palavra, mas queria que a população descobrisse o aplicativo, para depois de descoberto, eles virem com a tacada mesmo ali, que era para ferrar todo mundo. Então, assim, coitado de quem trabalha hoje em dia com o aplicativo, ele trabalha para sobreviver, não para viver, não vale a pena. Lucas, para a gente complementar essas pontuações que o Ralf fez, baseado ainda na sua pesquisa, que você consegue observar também, né? Na sua opinião, qual a urgência dessa regulamentação, né? Da profissionalização dos entregadores? Bom, vou falar sobre isso, mas só em dialogando com o que o Ralf trouxe, né? Assim, esses gastos, na verdade, os gastos que deixam a remuneração líquida tão baixa, na verdade, ficaram, eu fiz um cálculo de cabeça, mas ficaram em torno de 60% na minha pesquisa. E algo muito próximo, aí, de 60% e 70%, ficou muito próximo do que o Ralf falou de cabeça, dois mil e pouco, né? Fora os outros custos, eu acho que foi mais ou menos por aí também que eu encontrei, mas lembrando que, como eu peguei também de ciclistas, os gastos são um pouquinho diferentes, então, acho que, mas super colabora, Ralf, foi muito próximo mesmo do que eu encontrei. E também sobre os processos que você falou, foi parte da minha pesquisa, é analisar também processos em segunda instância, né? Recursos ordinários de entregadores que pediram vínculo na justiça, e encontrei vários que conseguiram vitória em segunda instância no reconhecimento de vínculo, pelo menos com a análise de empresas OL, né? E algumas vezes com a IFUID sendo responsabilizada, com responsável secundária, né? Não sei agora o termo correto, mas nesse sentido, então, foi bem. Eu também encontrei, inclusive, a empresa citada em alguns desses casos, né? E, bom, sobre a urgência, eu acho que a urgência da regulamentação passa pelo que o Ralf trouxe, pelas condições de trabalho que esses entregadores têm hoje, né? A gente vê jornadas altíssimas, existem estudos, inclusive, da OIT, né? Da Organização Internacional dos Trabalhadores, mostrando que jornadas acima, muito acessíveis, acima de 60 horas, tendem a piorar as condições de vida no nível de reduzir a expectativa de vida, né? De riscos de doenças fatais, seja infarto, derrame, enfim. E que a maior parte dos entregadores trabalha nessas condições, nessas jornadas de trabalho. Então, é muito importante que tenha uma regulamentação que caminhe junto do que o Ralf trouxe, essa flexibilização, porque a flexibilização faz parte da história dos motoboys, né? Não nesse sentido que é defendido pelas empresas, mas no sentido de ter um mínimo de liberdade e de poder de decisão e gestão das suas jornadas de trabalho, né? Então, acho que tem que caminhar por aí, como os entregadores têm defendido, né? Eu acho que esse é o caminho, mas a urgência se dá por causa dessas condições em que a maior parte dos trabalhadores está sujeito, né? Precisa trabalhar uma jornada, ficar disponível para o aplicativo, né? Durante muitas e muitas e muitas horas, num nível que traz adoecimentos das maiores diversidades possíveis, né? Seja problemas nas pernas, problema de postura na coluna, de circulação quando fica parado, o tempo que tem que ficar na moto, incontinência urinária, as consequências podem trazer para isso. Fora as consequências também psicológicas, que tem alguns estudos, né? Nessa área que são também fundamentais em relação à saúde mental dos entregadores com as chegadas dos aplicativos. Eu acho que a regulamentação, ela é urgente para tentar trazer o mínimo de condições de trabalho dignas, minimamente dignas e justas para esses trabalhadores, como existe para parte dos outros, né? Assim, eu acho que a regulamentação deve funcionar para isso, para garantir condições de trabalho mais dignas e justas. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho